Bom dia e bem-vindos a Paduca, Kentucky, onde os resultados são atingidos rapidamente. Meu nome é Basil Drossos, sou um executivo aposentado da General Motors e orgulhoso cidadão de Paduca. Durante meus 32 anos de carreira na indústria automobilística, eu e minha família moramos em várias partes do mundo, como Ásia, Europa e América Latina. Durante estes anos, ocupei posições de liderança nas áreas financeiras, de produção, vendas e marketing a nível regional e nacional. Como disse anteriormente, em Paduca, os resultados são atingidos rapidamente. Paduca possibilita estes resultados por vários motivos. Primeiro, por estarmos em uma localização ideal para a manufatura e distribuição de seus produtos. Imagine um triângulo formado pelas cidades de St. Louis, no estado de Missouri, e Memphis e Nashville, no estado de Tennessee. No centro deste triângulo está Paduca, Kentucky. Além disso, Paduca está exatamente entre as cidades de Louisville, no estado de Kentucky, e Memphis, no estado de Tennessee, onde estão os centros de distribuição das empresas UPS e FedEx. Paduca fica às margens da Rodovia Interestadual 24, que a conecta ao Sistema Nacional Rodoviário. Além disso, Paduca tem acesso a quatro das maiores ferrovias de classe 1 de transporte de carga dos Estados Unidos. Paduca tem muita água disponível. Paduca está no centro dos rotos fluviais dos Estados Unidos. Por estar próximo a quatro importantes rios, há grande quantidade de água disponível para processos industriais, bem como água potável. Os rios Mississippi, Ohio, Cumberland e Tennessee convergem todos para Paduca, dándonos acesso fluvial a New Orleans, Mobile, Memphis, St. Louis, Minneapolis, Nashville, Louisville, Cincinnati e Pittsburgh. Diariamente, há dois voos comerciais de Paduca para o Aeroporto O'Hare, em Chicago, o qual tem voos internacionais diretos para 58 localidades, além de centenas de voos domésticos. Além disso, por via terrestre, em duas horas chega-se ao Aeroporto Internacional de Nashville. Paduca oferece serviços a companhias internacionais. A cidade tem advogados, contadores e gerentes de recursos humanos experientes para atender demandas de clientes internacionais que poderão reunirse com você por duas vezes, sem custo, com o objetivo de discutir suas estratégias de investimentos em Paduca. Nós também temos um time de boas-vindas, caso você escolha Paduca. Este time é bilingüe e tem por objetivo facilitar o processo de transição das famílias que se mudam para a cidade. Temos ainda um ombudsman para facilitar os possíveis trâmites em nível local ou estadual. O West Kentucky Community and Technical College, como seu novo centro tecnológico ou Emerging Technology Center, está apto a recrutar, avaliar, seleccionar e treinar sua mão de obra a través do programa Workforce Solutions. O Emerging Technology Center tem uma área de 1,500 metros quadrados que pode acomodar e adaptar os equipamentos para atender as necessidades de treinamento de sua mão de obra. Paduca não é apenas um centro comercial, é também um centro cultural. O Luther F. Carson Performing Arts Center é uma instalação de 40 milhões de dólares, inaugurada em 2004, que traz a Paduca shows de classe internacional, bem como sucessos da Broadway. E também abriga a Orquestra Sinfônica de Paduca, que tem 32 anos de história. Em 2000, Paduca lançou um programa revolucionário, o Artist Relocation Program, visando revitalizar o bairro histórico conhecido como Lower Town. O premiado programa prosperou e hoje mais de 50 artistas vivem e trabalham no local, Lower Town Arts District. Em fevereiro de 2011, o United States National Trust for Historic Preservation elegeu Paduca como a primeira dentre 12 cidades que oferecem ao visitante uma experiência única devido à combinação de uma dinâmica região central com diversidade cultural, arquitetura atrativa e um forte comprometimento com a preservação histórica. Qualquer seja o esporte de sua preferência, você pode encontrá-lo em Paduca. Nossa região possui dezenas de campos de golfe e quadros de tênis. A região dos lagos, chamada Land Between the Lakes National Recreation Area, oferece milhares de hectares para caça, pesca e esporte aquático. Nós temos ligas regionais de basquete, futebol, futebol americano e softball, além de roller derby. E temos ainda o que o estado de Kentucky tem de mais famoso, as corridas de cavalos. Paduca possui o Bluegrass Downs, uma pista para a corrida de cavalos, onde se pode assistir, via transmissão simultânea, as corridas a galope ou, ao vivo, as corridas de trote atrelado. Paduca é conhecida nacional e internacionalmente como Quilt City USA, a cidade do Quilt ou Patchwork. Aqui está o Museu Nacional do Quilt, conforme a designação do Congresso americano. É o Quilt Show da Sociedade Americana de Quilt, que atrai a Paduca cerca de 30 mil visitantes de mais de 50 países todos os anos em abril. Fale conosco. É fácil entrar em contato conosco. Se Paduca soa como uma possibilidade para você, por favor clique no botão live chat da sua tela à direita do seu vídeo. Um dos membros da nossa equipe de desenvolvimento econômico lhe responderá dentro de um minuto e providenciará informações personalizadas direcionadas às suas necessidades. Temos acesso a Skype, GoToMeeting ou TextMessaging. Entre em contato agora. Nós responderemos 24 horas por dia ou 7 dias da semana. Aqui os resultados são atingidos rapidamente. Muito obrigado.